Música Conhecimento e saber são duas palavras que andam lado a lado. Nos dias de hoje, passam a ser obrigatórias para quem deseja ter um bom emprego ou para aquele que quer empreender o próprio negócio. Aprofundar os conhecimentos das normas de edição vigentes para a formatação de textos e utilizar as ferramentas disponíveis de software de edição. Pensando nisso, a Escola do Legislativo investiu no curso para os servidores. Na realidade, quando eu pensei em elaborar a proposta de curso para cá foi porque no dia a dia e na convivência com os colegas de pós-graduação eu via que as dúvidas em relação à formatação e edição de texto eram muito recorrentes. E aí, como eu tive no decorrer da minha vida o privilégio de ter podido cursar graduação, mestrado e doutorado numa carreira só, eu estou pegando um pouco dessa bagagem de aprendizado em relação a isso para compartilhar com aqueles que estiverem interessados. As aulas acadêmicas seguem a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. São seis horas de duração divididas em três dias. O objetivo geral do curso é realizar um aprofundamento dos conhecimentos para a formatação de trabalhos acadêmicos e programas disponíveis como Word, LibreOffice, Google Doc e OpenOffice. É conhecer cada detalhe e pensar no futuro profissional. O que eu costumo dizer é que a formatação de um texto, ela antes de ser manifesta pelo texto em si, ela é precedida por uma lógica, entendeu? E essa lógica, depois que a gente consegue se apropriar da lógica da construção do texto, todos os outros textos e materiais que você virá a produzir, de fato, vão estar diferentes quando comparados ao que você produziu anteriormente. Uma estrutura básica de um trabalho acadêmico tem uma norma sobre isso, como título, resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Aliar a teoria com a prática dá bom resultado final para o presente e o futuro profissional. A ABNT é como a receita de um bolo. Fazer um trabalho na realidade acadêmica é como seguir a receita de um bolo. A gente pega um monte de elementos que não fomos nós que produzirmos para, no final, criar algo que é fruto das nossas mãos. A ABNT é a base e a Next Time. Obrigado.